E aí, beleza? O vídeo já vai começar, só que antes, corre aqui no link da descrição e faça seu mapa astral. Aproveita que dá pra parcelar em 12 vezes e com o preço de 1 você ganha 2, ou seja, o kit é com mapa astral e mapa numerológico. Você vai descobrir muitas coisas sobre a sua vida. Corre e clica aí. Olá amigos do canal Quebra de Rotina, estou trazendo pra vocês previsões astrológicas da nossa querida Marice Vogel, uma das maiores astrólogas do Brasil. Vou deixar o contato dela aí na descrição pra quem quiser agendar uma consulta ou até mesmo seguir a mesma em seu canal do YouTube. E roda esse vídeo com essas previsões impactantes. Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu vou falar agora, boa tarde, eu vou falar sobre o cestil entre Júpiter em touro e Saturno em peixes. Esse é um cestil entre esses dois planetas raro, porque a última vez que Júpiter e Saturno estiveram juntos foi em dezembro de 2020, que Júpiter fez conjunção Saturno em aquário. Júpiter e Saturno, boa tarde, boa tarde gente, Júpiter e Saturno, eles são adversários astrológicos, porque Júpiter é o benéfico, Júpiter é o propósito de vida, é a boa sorte, é a luz que brilha no céu e que irradia pra nós seres humanos. E é também o protetor, Júpiter é o grande protetor. Na verdade, Júpiter protege a Terra de todos os asteroides, se não fosse a órbita de Júpiter, a Terra já teria sido destruída por algum asteroide, tá gente? Outra coisa, então, Saturno é o outro lado da moeda, ou seja, Saturno é maléfico, ele tem pouca luz, não brilha, né? Então, Marte também é maléfico porque é considerado a luz vermelha, né? Então, a gente sabe que Saturno, ele tira e Júpiter, ele dá. Então, Saturno é a mão que tira, Júpiter é a mão que dá. E esse aspecto, a gente tem que entender que o Sestil são dois planetas que, na verdade, eles não são amigos, eles resolveram colocar as diferenças deles à parte com um propósito mútuo. Então, essa energia é como um casamento arranjado. Sabe que naquele tempo, casamento arranjado, o noivo só via a noiva na igreja? Então, é mais ou menos isso, é um casamento arranjado entre os dois planetas. Mas que eles, na verdade, os casamentos arranjados duravam muito mais que os casamentos por amor, não é verdade? Boa tarde, gente. Olha, tô fazendo fisioterapia. Bem em termos, mas muito remédio, gente. Vocês não sabem que eu tomei de remédio, mas tô aqui firme. Então, assim, é um vínculo que o Sestil cria entre Júpiter e Saturno. Agora, o que é interessante é o que tá acontecendo. Esse Sestil que começou ontem vai até dia 30 de junho. Sabe, roommates, gente que divide um apartamento, divide um quarto, por circunstâncias que a vida colocou. Ou porque você foi transferido de trabalho, ou porque a tua mulher te jogou pra fora de casa, ou porque você resolveu sair, ou porque você tá em transição. E aí você vai morar com alguém. Esse alguém pode ser seu colega de trabalho, seu chefe, não muito amigo. Uma pessoa que falou, vem morar comigo enquanto você não acha outra coisa. Então, na verdade, no início de morar junto com essa pessoa, essa pessoa pode dar nos seus nervos. Mas, ao mesmo tempo, você vai vendo que, aos poucos, você que era muito chato, a pessoa tá sendo legal com você. Essa pessoa pode ser seu irmão, seu tio, seu primo, entendeu? E o que acontece? Você, na verdade, tava distraído e não prestava atenção nas qualidades que essa pessoa estava te acolhendo. O Júpiter é acolhedor. Ele rege também a hospitalidade. Então, essa circunstância, por mais difícil que tenha sido, você está vivendo com essa pessoa que, entre aspas, vocês não têm intimidade. Mas, o que acontece? Se você se identifica com o Saturno, você é o cri-cri, você critica, você põe defeito em tudo. Se você se identifica com o Júpiter, você vê o lado bom. Mas, às vezes, a pessoa que tá te acolhendo precisa de uma estrutura. Ela precisa de certas regras. Então, você vai colocar as regras. Então, esse cestil é entre água e terra. Esse não é um cestil de ambição. Esse não é um cestil sensacional. Mas, é um cestil que tem estabilidade e também permite que, com o tempo, você comece a aceitar o inaceitável. Então, é como se você estivesse de castigo e tem que aprender a sua lição. Então, os planetas estão em elemento feminino. Tanto o peixe quanto o touro é feminino. Então, imagina assim, cestil, a planta e a água. Você tem que regar a planta. Água rega a planta. A planta é terra. Então, touro está na frente de peixes. Isso é na roda zodiacal. Então, Júpiter... E outra coisa, Júpiter é o corregente de peixes. Porque na astrologia tradicional, Júpiter também regia peixes. Então, o que acontece? Saturno está retrógrado e está mais lento. Então, Júpiter é que está na frente e, digamos, com mais comando. E aí, Saturno pergunta para Júpiter. É isso que você quer? Você tem certeza que você checou tudo? É isso que Saturno vai perguntar. O que acontece com peixes? Peixes é o signo que é o menos produtivo dos signos de água. Porque ele fica sonhando, ele fica imaginando, entendeu? Ao passo que touro é o signo que gosta de resultado. Então, touro vai mostrar para peixes como obter resultados. E aí, o que que touro vai falar para peixes? Coloque as mãos na terra, suja as suas mãos. Mas vamos dar uma formatação, seja para a sua criatividade, seja para o seu sonho. Não dá para ficar num devaneio sem formatação, sem, vamos dizer, um contorno. E a gente pode perceber que criar e construir pode ser algo que você pode curtir. Não precisa ser rígido. Essa é a... Boa tarde aí para todo mundo. Que bom. Quem é touro, quem é peixes, são os que mais vão se beneficiar desse cestil. Se você é touro, se você é peixes, tá? Então, era isso que eu precisava falar para vocês. Daqui para 30 de junho, esse cestil é muito forte. Então, aproveitem vocês. Um beijo aí do Equador. Gente, até no Equador, hein? Beis a Deus. Então, aproveitem o cestil. É uma oportunidade de você... Não sei se tem alguém que está morando com alguém numa transição, né? Se você é touro, se você é peixes, são os mais beneficiados. Depois, quem são os mais beneficiados? Se você é virgem, capricórnio, câncer e escorpião. Nessa hora, tá bom? Então, eu vou deixar a live gravada para vocês e vivem esse cestil maravilhoso, tá? Não tenho nada contra nenhum signo, mas peixes, quando dá de sonhar, ele tem que... Entendeu? Ele precisa de touro para falar assim, peraí, você não tem resultado? Não pode só sonhar, né, gente? Então, eu sei que está todo mundo passando por uma fase difícil de dinheiro. Parece que o dinheiro não está circulando aí no Brasil. Eu estou sabendo disso tudo. Mas vai melhorar, se Deus quiser, tá? Ou a outra está em Los Angeles. Que bom, gente! Olha, a Ascendente Peixes também está atravessando uma fase que não é fácil, porque Saturno está em peixes, tá? Então, um beijo enorme para vocês e eu vou continuar fazendo as promoções. Se você é Ascendente Peixes, você pode escrever, porque você precisa de uma consulta e eu faço aquela de 45 minutos. Tá bom? Um beijo para vocês. Está muito difícil, sim. Beijo! Eu tenho certeza que você gostou. Então, a única coisa que eu vou te pedir é para deixar um like aqui no nosso canal, para o YouTube entender que você gostou. Se inscrever também no nosso canal e mandar para um ou dois amigos. Isso ajuda bastante. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para todos vocês e até mais. Você já se inscreveu no canal do Vidente Rodrigo Tudor? Considerado o guru dos famosos e um dos maiores videntes do Brasil, seu canal não para de crescer. O link está na descrição e o contato está aparecendo na tela para uma consulta. Consulte-se já com o Vidente.